Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF investiga o Cruzeiro. O processo se baseia nas denúncias feitas pelo Fantástico em maio. A abertura da investigação foi confirmada nesta sexta-feira pelo diretor de registro, transferência e licenciamento de clubes da CBF, Reinaldo Busoni. Caso seja considerado culpado, o Cruzeiro corre o risco de não poder registrar atletas durante o período de vigência da punição. A reportagem revelou que o clube entregou os direitos econômicos de 10 jogadores, entre eles uma criança, como pagamento a um empréstimo feito com Christian Richard. A sessão fere regras da FIFA, que proibiu a participação de terceiros em direitos econômicos em 2015. Além disso, o empresário não possui registro de intermediário na CBF. Também foi exposto o caso da AVIS, consultoria desportiva, uma madeireira sediada em Itamarandiba, que atua com agenciamento de profissionais para atividades desportivas e extração de madeira em florestas plantadas. A empresa intermedia o pagamento de direitos da imagem pelo Cruzeiro ao atleta Vitinho, mas não possui registro na CBF. A CNRD foi criada em 2016 e é responsável pelo julgamento de conflitos nacionais sob jurisdição da entidade. Segundo o regulamento do órgão, a CNRD tem poder de decidir desavenças entre clubes e atletas. O processo deverá ser julgado até o final do ano. Então, galera, o Cruzeiro agora só se complicando, mano, nessas questões políticas, nessas questões aí de... Na CBF agora, é mais uma investigação. Assim, a investigação já tinha começado, né, mano? A gente, todo mundo já sabia que a diretoria já tava sendo investigada. Mas o Cruzeiro... Ou essa diretoria, mano? Os caras ficam dando direito de jogador da base, mano. Daquele lá, o Messinho. Menino de 11 anos, parece, né? Já tem acordo com a Nike, os caras dão aí pra pagar uma dívida de 2 milhões, parece, mano. 200 mil, negócio assim. Dá um menino que tem futuro disso, mano. Aí vai vir outro clube, vai levar um menino do Cruzeiro. Do jeito que esse Itair Machado... Vocês acham, galera, que talvez foi o Arrascaeta que quis ir embora pro Flamengo por causa do salário? Vocês acham que o Itair Machado não teve nada a ver, não? Eu acho que o Itair Machado falou... Até o Thiago Ness falou na entrevista, mano, que ele deu pro Fox Sports, falou assim, que o Cruzeiro já tava negociando Arrascaeta e que não ia perder os dois meios principais do time, né? E ele preferiu vender o Arrascaeta do que o Thiago Ness, que ia pro Grêmio. Então, o Itair Machado depois veio falar que o Arrascaeta não queria treinar aquele ar do Cruzeiro, que tinha que vir. Tinha. O cara... Né? Eu acho que, assim... O Itair Machado mesmo, ele entrou em um acordo aí com o empresário do Arrascaeta. Ele falou, não, vocês vão pro Flamengo, a gente tá precisando de dinheiro aqui e tal. A gente vai vender você, mano. E claro que eles pegam uma parte pra eles. Tipo, um bônus, eu não sei porquê, porque o cara nem é dele, né? É do Cruzeiro, da instituição. Então, a instituição não pertence a ele, ele só trabalha, ele é um funcionário. Nem torcedor esse cara não é. Ele é um funcionário, porque o que ele tá fazendo com o Cruzeiro é brincadeira, mano. Nem torcedor esse cara não pode se chamar, não. Ele destruiu o Ipatinga, arrebentou o Ipatinga, hoje nem existe mais, né? E agora tá querendo fazer o mesmo com o Cruzeiro. Foi afastado, já tá quase acabando o afastamento dele. Agora a gente tem tempo pra afastar essa diretoria do Cruzeiro. E galera, o Cruzeiro pode ficar sem poder fazer compra de jogadores, o que aconteceu com o Chelsea lá na Inglaterra, que tá agora duas temporadas, não pode contratar ninguém. Pode só vender, mas não pode contratar, nem registrar ninguém. E tipo assim, sanção econômica também. E parece que... Eu vou lançar uma notícia agora pra vocês, é um vídeo mais à tarde, mas sobre o caso do Arrascaeta com os supermercados BH lá, que eles tinham uma parte dos direitos econômicos do Arrascaeta, o Cruzeiro não pagou. Isso é ilegal, né galera? O Cruzeiro pode perder ponto no Campeonato Brasileiro, talvez esse ano, talvez no ano que vem, caso a punição, sim, seja dada ao clube, né? A gente tem que ficar atento muito aí, porque tá arrebentando muito a história do Cruzeiro. É igual já isso que o Carvalho falou. O Cruzeiro tá aparecendo mais nas páginas policiais do que nas páginas esportivas. Isso aí, mano, é uma sujeira pro nome do clube. Então galera, se gostou do vídeo, mano, deixa o seu like aí, ativa o sininho, compartilha o vídeo. E também deixa a sua opinião nos comentários aí, né? Caso não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho, mano, porque é muito importante. Porque tem vídeo novo aqui todos os dias do Maior de Mimas, e você não vai querer perder nada, beleza? Então galera, valeu, até a próxima. Fui! Tchau, 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 tchau.